Fala Gorizada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Isso aqui na garagem, não sei se vai dar pra ver desse ângulo aí, Maverick, troquei lá pro fundo, quem tá acompanhando o canal, quem acompanha o Instagram também do canal, esperando peça, e aqui o Corsel voltou, como eu falei no último vídeo, ele foi pra casa dele e foram encomendadas as peças, o Rodrigo encomendou as peças, as peças chegaram, e agora tá aí pra gente concluir o serviço dele, né? Fazer esse acerto na carburação dele. Então vamos fazer um resumo da situação, o Corsel ali tá com, pra quem viu o outro vídeo, o carburador dele tá bem problemático, tem umas peças ali de, bem adaptadas, e o Rodrigo tinha lá mais dois, tinha dois carburadores lá que ele trouxe, esse MECAR, né? Reprodução do 228, e esse aqui é um 228, mas já depois que a divisão de carburadores da DFV foi comprada pela Weber. incorporada pela Weber. Então ele tem o símbolo da Weber aqui na carcaça. Todos os dois tem folga na base, tem umas coisinhas pra fazer, tem algumas roscas espanadas, mas o Rodrigo comprou um reparo super completo aí pro carburador. Conseguiu aqui o defletor de calor novo, que o dele tá trincado, deu uma geral nele aí, quem acompanha o Instagram da garagem aí, eu postei as fotos do serviço que o Rodrigo fez no defletor. Comprou o reparo do eixo da borboleta, eixo borboleta, buchas, boia nova, jogo de juntas com injetor, o isolante ali da base do carburador, né? O original era a baquelite, aqui eu não sei o que que é. E o reparo, aonde vem gicle de lenta, gicle principal, injetor, calibre, né? da injeção, né? Giclezinho do injetor, porta gicle principal, o tubo misturador, o parafusinho de trava do tubo misturador, até o eixo aqui de acionamento do injetor, e a agulha, né? Ou a válvula estilete. Isso aí só não é merchan, tá? Mas às vezes o pessoal que mora no interior, em cidades onde não tem peça de carburador, Carburadores Brasil, tem muita coisa de carburador, eles tem um site lá, tem um fale conosco também, se alguém precisar de ajuda, tá? Eu já comprei peça que eu não consegui aqui, eu já comprei deles, a minha cidade está ficando cada vez mais difícil de conseguir peça de carburador. Então agora o... os planos agora são... pelo que eu já dei uma olhada neles, a minha ideia é deixar esse mecar aqui de lado, terminar de desmontar esse... esse Weber, tá? dar um banho nele, aí deixar ele de molho, pra dar uma boa limpada, uma boa soprada, descarbonizante, depois eu vou examinar aí o que tem de rosca estragada. aqui já tem um parafuso diferente, aqui tem um parafuso com porca, vamos ver se o diâmetro dá pra colocar um helicóio, se não dá, a gente faz uma buchinha de latão, e deixa com os parafusinhos originais, comprar uns parafusinhos novos, ser baratinho, deixar ele mais parecido com o original. esse aqui tem um sistema de afogador original com a catraquinha e esse aqui, aqui a gente tem um suporte. então, no reparo também tem a agulha de acerto da lenta, então, trabalhar nesse cara aqui, primeiro o molho, primeiro o desmonte, depois o molho, e a ideia é que depois com as peças que sobrarem dos três carburadores, eu ver se eu consigo montar aquele mecar ali e deixar de backup, caso tenha algum problema com esse tirão, bota outro e faz o serviço tranquilo sem ficar com o carro parado, que nem está agora ali, que ele está trancando e tranca o afogador e está todo errado. então tá gente, daqui a pouco eu vou botar vocês de castigo aí num time lapse. então vou uma análise preliminar aqui do carburador, o que que eu encontrei. o carburador está sujo, mas nada muito crítico, aqui tem um pouco de carbonização, a cuba tem um pouco de oxidação, até de ficar parado o resto de combustível, mas nada crítico, as roscas, com exceção das da tampa aqui, o resto parece que está tudo ok, falta tirar esse gicle de ar aqui, a esferinha do injetor está lá no fundo, está soltinha, o que que eu encontrei quando eu desmontei? bom, ele está sem tubo misturador, sem atravinho do tubo misturador, o gicle principal, não vai dar para ver, mas ele está com gicle 26, e o gicle da lenta ainda é um gicle também, não vai dar para ver, eu quase não consigo enxergar no sol e ainda mais tentar isso aqui focalizar, mas ele está com, ainda é original, o número 12, 12 e 26, esses carburadores, para quem não sabe, a DFV, ela é a abreviatura do nome do seu fundador, do seu proprietário na época, Décio Fernandes Vasconcelos, e eles tinham uma divisão de carburadores e uma divisão de ótica, a divisão de ótica funciona até hoje, a fábrica mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro, o interior do Rio de Janeiro, e fabricam equipamentos médicos, inclusive para endoscopia e esse tipo de coisa, aí a divisão de carburadores foi lá, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, foi vendida para Weber, e esse carburador é um projeto baseado nos carburadores Zenit, se procurar na internet carburador Zenit, vai achar inclusive um carburador 228, com esse mesmo código, um carburador igual a esse, eu só não sei dizer se é da Zenit americana, ou da Zenit inglesa, porque existiam duas Zenit, e as duas tem o mesmo nome, mas aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, tá, isso com essas fábricas existe desde o começo do outro século lá, 1910, por aí, tá, e o genial desses carburadores é o seguinte, Venturi, desse aqui está com Venturi 28, então se o carburador tivesse um Venturi 28, se usava um geclê de lenta tamanho 28, então um geclê de desculpa, se o Venturi é 28, se usava um geclê de alta tamanho 28, essa era a lógica para facilitar a vida, não tinha muitas opções em 1930, provavelmente que deve ser o projeto desse carburador, 940, então era bem simples de usar, o que eu encontrei aqui? Eu encontrei um Venturi 28, e encontrei um geclê 26, então isso empobrece a mistura, além de estar faltando o misturador. O geclê de lenta, número 12, também ele estaria um pouquinho pequeno, porque eu há muito tempo atrás, lendo em algum lugar, que eu não me lembro mais onde é que foi que eu vi, para fazer a conversão desses geclês aí, a gente usa uma relação de 5 para 1, então o geclê, aqui tem uma colinha aqui, dos motores de 1.4, nos Corsair e Belina, equipado com esse carburador entre 72 e 73, com motor 1.4, o geclê de principal era o 130, ou o 26, e o 135 corresponde ao 27, e esse aqui estava com um 26, todos os dois usam o geclê 28, aí já está se fazendo mágica para ganhar consumo, ganhar esse tipo de coisa, reduzir poluição, embora não fosse nessa época, ninguém dava bola para isso. e o geclê 12 corresponderia ao 60, e o geclê pedido pelo Corsair, já de 74 a 77, seria o 65, então tinham dois geclês um pouquinho menores, toda a geclagem dele, já é um pouquinho maior do que o 7273, tentar ganhar um pouquinho de desempenho. Aqui é a válvula de máxima, cadê o geclê aqui em cima? Aqui é a válvula de máxima. Válvula de máxima maior, geclê de lenta maior, injetor o mesmo, respiro, outra coisa, cadê o geclê de lenta? Deixa eu achar ele aqui. Como é que funciona? O ar passa por aqui, e isso provoca uma depressão, um vácuo, e ele suga o combustível aqui por esse furinho do lado. Então, se a gente aumenta o buraquinho aqui do lado, aumenta a quantidade de combustível aspirada. Agora, se diminui a passagem de ar, também aumenta a quantidade de combustível aspirada por esse furinho, porque aumenta a depressão aqui embaixo. Então, isso aqui tem que seguir uma relação, não é aumenta, 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 não. Dependendo do caso, pode diminuir essa passagem e aumentar essa lateral, ou aumentar essa lateral, ou só diminuir a de cima, ou aumentar de cima, dependendo do que se quer fazer. E aí está a ciência do acerto, né? Para a gente fazer num carburador, isso combinando também com a parte de alta. Então, o Venturi 28 está aqui, beleza. No Corcel 2, lá 78, né? Fabricação 77, já com a modelo 78, esse Venturi foi diminuído para 27. O que acontece quando diminui o Venturi? Faz mais vácuo, mais depressão no carburador, aumenta a sucção e isso enriquece a mistura e a velocidade. Maior velocidade, mistura mais otimizada, né? Melhor queima. Bom, o carburador está de molho aí, está de molho no ácido acético. Já deu, faz uns 40 minutos que ele está aí. Dá para ver algumas bolhas se desprendendo. Está removendo a sujeira, vamos tentar pegar o Venturi, está lá no fundo. Eu vou botar o flash aqui, só um pouquinho, ó. Aqui já dei uma boa limpada. Aqui, ó, está bem... Saiu bastante da carbonização, mas... Soltando tudo. Então agora, deixar mais aí uma meia hora, e pegar um pincelzinho de cerda mais dura, e dar uma limpada, né? O cheiro a carbono, aquele cheiro que tem dentro do coletor de admissão, está bem forte aqui, né? O cheiro de descarga, combustível mal queimado, sabe? Se tirar o cano de descarga, está bem forte aqui, em cima da bancada, aqui perto do pote. Então, lavar a mão, deixar isso mais um pouco aí dentro, e depois passar o pincel. Tá, grudado, o cheiro que vem de... Não é nem o cheiro do ácido asséptico, tá? É o cheiro... É como se estivesse colocando o nariz no cano de descarga, assim, quando o toro está desligado, assim, cheira aquele... Cheiro de cano velho, é o cheiro que vem, ó. Praticamente saiu tudo, ó. Aqui ainda tem um restinho, mas depois um pouco de solvente e tira isso. Vamos lá. Então, já dei a primeira escovada ali, já foi para neutralizar agora o ácido. Olha a inhaca aqui, que ficou aí o nosso banho. Aqui na carcaça, a parte de baixo, a esferinha do injetor que estava trancada lá dentro, que não saía com nada, saiu, soltou, está aí dentro do banho. Vou ter que despejar ele com cuidado numa peneira para juntar a esferinha. Aqui, esse retorno aqui do injetor, que estava tudo trancado, parece que soltou. Aqui tem a esfera que tem aqui dentro das galerias, soltou também, porque está fazendo barulho, não fazia barulho antes quando sacudia. Então, a limpeza principal já foi. Agora, vou deixar ele na água aqui, para neutralizar bem. Aqui a tampa está lentinha, os restos de junta ali, que eu achei que ia ter que raspar, soltaram tudo. Tem ainda alguma sujeirinha ali, mas depois um pouco de solvente e descarbonizante tira. Então, a próxima etapa agora é soprar as galerias. Beleza? Vamos ver cadê o... O Venturi, que era preto, com aquela... Totalmente escuro. Sobrou só algum restinho ali. Andou sofrendo algumas pancadas e tem alguma coisa aqui, umas rebarbinhas aqui. Depois vão passar uma lixinha de leve para quebrar esses cantinhos, tirar essas rebarbas e aí já limpa isso aqui. Mas aqui um pouco de solvente tira isso também. Então, está por hoje. Vou parar aqui. E amanhã eu continuo com esse carburador. E amanhã eu continuo com esse carburador.